Lá vai! Oxe! Você jogou com uma tigela! Eu não quero uma tigela! Eu quero balafine! Joga balafine! Lá vai! Opa! Balafine! Que delícia! Vem de minhoca! Vou comer todinho! Joga mais balinha! Macaquinho! Toma! Um frio lido! Oba! Você me dá um pedaço? Ah não! Esse é meu! Eu tô brincando! Eu tenho outro! Então come o seu! Achei! Uma banana! É bom pra comer! Achei! Um leite! É bom pra beber! Achei! Um Doritos! É bom pra comer! Achei! Um gatinho! É bom pra fazer carinho! Achei! Um canudo! É bom pra beber! Achei! Uma melancia! É bom pra comer! Achei! Um óculos! É bom pra enxergar! É bom pra enxergar! Tchau.